Vamos entender tudo com o companheiro André Amorim, ele que é gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas. Falei certo, André Amorim? Bom dia pra você. Acabou a seca, agora é só chuva, graças a Deus. Bom dia. Bom dia, Cláudio Silveira. Falou certo, né? O do Cimego falou certo. Cláudio, ainda não, nós ainda não finalizamos o período seco. Na verdade, nós tivemos realmente, pra matar a saudade, uma chuva muito boa no domingo, ali na região sul e sudoeste. Mas de ontem, de domingo a hoje, agora pra segunda, realmente nós tivemos uma chuva mais esparça, que levou praticamente quase todos os municípios de Goiás aqui, choveu um pouco, né? Uns choveram mais. E atualizando a situação de Catalão, Catalão agora já choveu praticamente em um dia, mais do que choveria em todo mês. Nessa proporção é meio ruim, Cláudio, porque chover tudo durante um dia só, o que é esperado por um mês, é bem complicado, porque depois as chuvas ficam, elas estão muito irregulares, e leva isso, pode causar, ocasionar problemas, como nós vimos aí nas imagens. Então, não podemos ficar muito animados, não. Mas hoje é o quê? Hoje é 11 já, dia 11. A gente sempre coloca aquele período chuvoso a partir de meados de outubro. Então, você acha que vai um pouquinho pra frente, lá dia 20, 25 de outubro, pro negócio firmar? Sim, Cláudio, sim. Depois da segunda quinzena, depois do dia 15, ela começa a ter uma frequência. Não, por conta do Laninha, nós não teremos aquelas chuvas muito frequentes, mas sim, ela começa a firmar mais. Hoje, por exemplo, apesar de ter chovido na madrugada, as temperaturas estão um pouco mais agradáveis, mas mesmo assim, o sol já está dando as caras aí. E essa semana, sim, nós teremos aí chuvas esparsas, né? Então, ainda aquela combinação, calor, tem umidade na atmosfera, está formando aqueles núcleos de instabilidade. E assim, nós teremos chuvas, por enquanto, essa semana, e já vai sendo um preparativo aí para os produtores rurais. Apesar que semana passada, foi da chuva que teve já em Rio Verde, os produtores rurais já começaram a plantar em Rio Verde, já está aí, principalmente no sudoeste goiano. E agora, as outras regiões começam a ter chuvas para favorecer. Tinha município aí que estava com mais de 150 dias sem chuva aqui em Goiás. Meu Deus, aí não dá e a lavoura não ajuda, não tem alimento para a gente. O André, mas aquelas temperaturas assim de 37 graus e tal, que lá acabou, né? Aqui em Goiânia, sim, a gente vai ter um recuo dessas temperaturas. Lembrando que com um ano, nós vamos ter o fenômeno Laninha, a partir desse mês, as chuvas ficam bastante regulares. Em algum período da semana, não dessa semana, mas daqui ao longo das outras semanas, podemos ter aqueles veranicos. Aí as temperaturas sobem. Mas aquelas temperaturas de 37 graus, Cláudia, vai ficar um pouquinho na memória mesmo. Mas alguns municípios que são mais quentes, por exemplo, Aragarças, Aruanã, Luiz Alves, São Miguel da Araguaia, Porangatu, as temperaturas lá ainda continuam um pouco elevadas, mas mesmo assim, as chuvas já vão trazendo aquelas temperaturas um pouco mais amenas. Tá certo. Pra encerrar com você, André, pra quem tá de folga em casa, tá de folga hoje, tá de folga amanhã, quer pegar um clube, descontrair com a família, vai poder hoje e amanhã chove aqui em Goiânia? Hoje e amanhã chove em Goiânia, mas não vai estragar o clube não, viu, Cláudia? O pessoal realmente tava com um desconforto térmico muito grande, né, as noites mal dormidas por conta desse calor. Nós távamos aí começando, teve, durante semana passada teve dias que nós começamos as temperaturas aqui em Goiânia em 25 graus na região central de Goiânia, só pra nós termos uma noção de quanto estava quente. Lembrando, período de laninha, chuvas muito irregulares, então pode dar aqueles chuvões. Cláudia, deixando essa dica e o alerta. Pra quem tá viajando e aproveitando o feriado, evitar transitar à noite, né, por quê? Você pode ser colhido por uma chuva torrencial, uma chuva muito forte e pode ocorrer alguns problemas. Então é bom sempre a população estar atenta, porque essas tempestades que ocorreram em Catalão, pode sim ocorrer em outros municípios, inclusive Goiânia. Infelizmente, causa bastante estrago e transtorno. Tá certo, André, muito obrigado pela participação, bom dia, boa semana. E se algo acontecer de novo, você mantém o contato com a gente. Abraço. Tamo junto, Cláudio.